Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 10% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 7% dos votos válidos em cada uma delas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 17. § 3º. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente, inciso I, obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas, ou do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e acesso gratuito ao rádio e acesso gratuito ao rádio e acesso gratuito ao rádio. O que é isso?